Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Mercado da bola, Flamengo bate o pé, e reviravolta acontece em negócio, por Peterson, e Atlético é informado, confira. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado. O Atlético encontra-se em estágio avançado de negociações para a contratação, por empréstimo, do atacante Peterson, atualmente no Flamengo, as tratativas estão bem encaminhadas, e a tendência é que o atacante seja cedido ao furacão, com a inclusão de uma opção de compra. Peterson recentemente participou da fase inicial da Copa São Paulo pelo Sub-20 do Flamengo, No entanto, é provável que o jogador participe das primeiras rodadas do Campeonato Estadual pelo Clube Carioca, nos últimos dias. O jogador se reintegrou ao grupo para os treinamentos visando o início do Campeonato Carioca. O Flamengo vai disputar o primeiro jogo do torneio com o time principal, depois, embarca para Orlando, nos Estados Unidos, para concluir a pré-temporada. Neste período, uma equipe formada por jovens da base será utilizada no estadual, e o Flamengo bate o pé, para que Peterson participe destes primeiros jogos, e seja emprestado ao Atlético, após o Flamengo retornar da sua pré-temporada, contudo, se confirmada, a chegada de Peterson representará o quarto reforço do Atlético para o ano de 2024, somando-se aos já anunciados, Léo Godói, Gamarra e Benítez, o setor de futebol do Atlético está empenhado em fortalecer o elenco. O primeiro jogo do Atlético neste ano do centenário será nesta quarta-feira, às 20h, contra o Andraus, na Vila Capanema. Comenta, deixa um like e se inscreva no canal, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.